Boa noite, concluímos as vibrações de hoje baseado no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 21 Haverá falsos cristos e falsos profetas, itens 1, 2, 3 e 4. Reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Essa é uma reflexão muito importante, nos convida a olharmos para dentro de nós mesmos e nos questionarmos quais as atitudes estamos tendo com o outro, com a nossa família, com os nossos amigos, com os desconhecidos, mas que são nossos irmãos de caminhada, estamos agindo corretamente? E o corretamente é também importante pensarmos nisso, pois o que é certo para mim pode ser errado para o outro. É um questionamento que precisamos ter, pois precisamos ter a consciência que nossos atos mostram quem somos, não as nossas palavras, são os nossos atos. Por isso, reconhecemos a árvore pelo seu fruto. Somos a árvore e o fruto são as nossas atitudes. Em Lucas está escrito, o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração e o mal tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. Jesus o tempo todo nos convida a mudança e nos ensina o caminho através do seu evangelho de luz, através do seu evangelho de amor. Precisamos querer abraçar essa mudança. Precisamos também nos colocarmos no lugar do outro. Se isso fosse feito, muitas brigas, desavenças, laços familiares rompidos, confusões, desentendimentos, poderiam ter sido evitados. Pois quando você deixa de olhar somente para você, você consegue ver que o outro tem uma vida tão complexa quanto a sua. E se você pode ter um mau dia, o outro também. E são nesses momentos que nós vemos o tesouro que tem no nosso coração. O bom tesouro ou o mau tesouro. O autoconhecimento é muito importante. Pois ele nos mostra e nos indica as atitudes que estamos tendo, o porquê estamos tendo. Se temos alguma dúvida do que é certo a seguir, usemos o evangelho do mestre. Muitas pessoas não fazem essa reforma íntima, não fazem esse autoconhecimento e assumem cargos importantes. Cargos que conduzem as pessoas. Então, a isso está escrito, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas e por dentro são lobos rapaces. Muitas pessoas em altos cargos, muitas pessoas em altos cargos, aconselham. E se os frutos dessa pessoa são maus frutos, que tipo de conselhos então essa pessoa está dando? Existem sim os falsos profetas, mas existem também os verdadeiros profetas, que muitas vezes não vêm trazendo profecias e predições. Mas vêm espíritos muito evoluídos trazendo conhecimento, trazendo informação, trazendo sim os bons conselhos que fazem a humanidade dar um salto. E para distinguir o bom, o falso profeta do verdadeiro, cabe a nós instrução. E vamos às vibrações. Já sentindo todo o amor que a espiritualidade amiga está nos emanando, vamos com essa imensa luz vibrar. Pelo planeta Terra, pelo Brasil, por todos os países, pelas pessoas acometidas pela Covid e seus familiares, pelos encarnados e desencarnados, pelas pessoas que estão necessitando de uma vibração. E a isso deixamos uma vibração inaberta para a espiritualidade encaminhar, para onde for necessário. E ofertamos ao Pai a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal, principalmente de praticá-los. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.